Olha só, isso aqui é uma das minhas contas no Mercado Livre, você pode ver aqui que eu vendi aqui um produto e ganhei R$5,14 de lucro. Aqui eu vendi uma impressora, por exemplo, ganhei aqui R$78,71. Uma impressora multifuncional da HP também, onde eu ganhei R$59,52. A gente pode ver aqui também outros exemplos aqui de comissões menores, como por exemplo aqui short, jeans, cintura alta, no caso aqui R$8,20. Aqui um terno slim fit masculino, onde eu ganhei R$43. São comissões aqui diversas, de diversos produtos, sem precisar ter estoque, sem precisar fazer dropshipping, apenas vendendo como afiliado do Mercado Livre. Então isso aqui é uma das minhas contas, eu estou te mostrando aqui os meus ganhos reais. Aqui você vê os ganhos, aqui você vê a tarifa, no caso, que o Mercado Livre paga para cada tipo aqui de categoria. E aqui os produtos vendidos, no caso, os nomes aqui dos produtos e aqui a categoria de fato de cada produto. E como que você faz isso? Como que você vende produtos do Mercado Livre como afiliado, sem precisar fazer dropshipping, sem precisar ter estoque de produtos? É isso que eu vou te mostrar neste vídeo de hoje. Quatro formas de você vender como afiliado do Mercado Livre. Trabalhando da sua casa, até mesmo utilizando o seu celular. Eu vou te mostrar essas quatro opções que você pode utilizar para ganhar comissões vendendo produtos assim, igual eu vendo. Não é algo que eu ouvi falar que eu acho que funciona, eu estou te mostrando aqui os meus ganhos trabalhando dessa forma pela internet. Você pode ter produtos no seu estoque, você pode fazer dropshipping se você quiser também, mas isso aqui não tem nada a ver com dropshipping, não tem nada a ver com estoque próprio. No Mercado Livre você sabe que dá para você vender os seus produtos que você tem no seu próprio estoque, dá para você fazer dropshipping, dropshipping é quando você anuncia o produto ali de um determinado fornecedor dropshipping, quando você vende, você compra o produto no fornecedor, manda a etiqueta de envio para ele e ele vai cuidar do resto. Já pela modalidade afiliado, você vende produtos divulgando através do seu link de afiliado, você não tem contato com o cliente. Quando o cliente compra, você não precisa enviar nada, não precisa ter contato com ele, você não precisa dar garantia de nada, tudo é por conta do vendedor daquele produto. Então o seu único trabalho como afiliado é divulgar o seu link de afiliado de cada produto ali. Se o comprador, ele clicar no seu link e decidir comprar o produto, você ganha uma comissão que varia de acordo com a categoria. Tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, vou deixar o card aqui em cima, se você nunca ouviu falar sobre isso, o link vai estar aqui, assiste depois. Se a pessoa que clicar no seu link e decidir comprar outro produto depois, ainda assim você ganha a sua comissão. Então agora eu vou te explicar essas quatro formas que você pode utilizar. Antes disso, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Neste canal a gente fala sobre formas reais de você trabalhar pela internet, sem ilusão, sem promessa de dinheiro fácil, sem picaretagem. Se você quiser aprender mais comigo do zero, te convido a fazer parte da nossa comunidade, nosso portal de membros clubesuameta.com.br O link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então vamos lá. Se você ainda não é cadastrado no programa de afiliado do Mercado Livre, eu vou deixar um vídeo aqui explicando como que você faz isso. Quando você se cadastrar e for aprovado, você vai acessar aqui a sua conta, aqui nessa opção afiliados, você vai vir aqui na opção de métricas, ferramentas e etc. Quando você acessar aqui algum produto, digamos, deixa eu acessar aqui o Mercado Livre, uma outra guia. Se eu colocar aqui, por exemplo, impressora. Todo produto que você acessar aqui depois, digamos que você quer divulgar essa impressora Canon aqui. Então quando você faz isso, dependendo se o produto é do catálogo ou não, o link aparece aqui, gerar link. Você clica aqui e esse aqui é o link que você vai utilizar para poder divulgar. Então você tendo o link, você divulga através da internet. O que eu vou falar aqui não é para você ficar divulgando para amigos, familiares, grupo do condomínio, grupo no Facebook, nada disso. Então a primeira forma que você pode utilizar é a criação de vídeos review. O que é um vídeo de review? É um vídeo onde você vai falar sobre algum produto, por exemplo. Você pode utilizar vídeos assim no YouTube, vídeos longos, normais, shorts, TikTok, Instagram, etc. Vídeos de forma geral você consegue aplicar essa estratégia. Vídeos longos te dão a possibilidade de dar mais detalhes ali sobre o produto. Mesmo você que não quer se expor, você não precisa necessariamente se expor. Como que você pode fazer esse vídeo? Tendo o produto em mãos, por exemplo, você vai divulgar, por exemplo, um mope de limpeza. Aí você compra, por exemplo, esse produto na loja aí para você utilizar na sua casa mesmo e você vai gravar um vídeo utilizando o seu celular mesmo, mesmo que você não quiser se expor. Coloca o produto sobre uma mesa, por exemplo, e você vai falar sobre aquele produto. Pode gravar você utilizando e dar a sua opinião se é bom, se não é, para que as pessoas cliquem. Por exemplo, aqui ó, se você acessar o YouTube e colocar assim, qual computador comprar para trabalhar pela internet? Por exemplo, só para você ter uma noção aqui. Tem aqui alguns vídeos, esse daqui é um vídeo patrocinado, então não conta. Então aqui vem esse vídeo aqui de dois anos atrás, vem esse outro aqui de três anos atrás. A gente descer aqui ó, de dez dias atrás, está esse vídeo aqui meu que eu fiz sobre computadores aí para trabalhar pela internet. Esse vídeo ele tem dez dias e ele está aqui bem posicionado já nas primeiras posições aqui. Ah Rodrigo, mas eu estou começando agora. Não tem problema. Se você está começando agora, eu não estou aqui para falar que você no primeiro vídeo, você já vai ficar bem posicionado. Então se você está começando agora, você precisa atrair pessoas, por exemplo, para o seu canal. Então você pode começar com shorts, por exemplo, você pode começar com vídeos lá no Instagram, criando reels, por exemplo. Tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, como você cria esse tipo de vídeo, mesmo sem precisar se expor. Pegando vídeo do próprio fornecedor, por exemplo, baixando lá da Shopee, do AliExpress, tem extensões que você faz isso, né? Você edita esse vídeo em programas como CapCut, por exemplo, através do seu celular mesmo ou computador, se você tiver um computador. E vai fazer ali, vai pegar aquele vídeo do dono ali do produto, da loja, da fábrica da China e vai postar lá nos reels, por exemplo. Vai viralizar, as pessoas vão clicar através do seu link de afiliado. Então você que quer se expor, que não tem nenhum problema quanto a isso, dá para você utilizar essa estratégia. Você que não quer se expor também, dá para você utilizar essa estratégia, utilizando o vídeo do fornecedor, do fabricante da China. Ou você gravando mesmo aí com o seu celular, sem mostrar o seu rosto, apenas mostrando suas mãos ali, manuseando o produto e dando ali a sua opinião. Essa é a primeira forma que você pode utilizar. A segunda forma que você pode utilizar são blogs. Muita gente acha que blog não funciona mais, que está por fora, mas não. Então, se a gente pegar aqui um exemplo, se você digitar aqui no Google, por exemplo, melhor geladeira para comprar em 2024. Olha o tanto de blog que aparece aqui. Tem várias opções, como por exemplo esse aqui, site dos eletrodomésticos.com.br. Se a gente clicar aqui, a gente é direcionado para um site que fala sobre isso, somente sobre eletrodomésticos. O dono aqui do site nem está aparecendo, nem nada. Você pode utilizar inteligência artificial para criar os artigos, para gerar mais conteúdo aí também de forma constante. E aqui tem uma lista, lista das melhores geladeiras 2024. Esse afiliado, ele está utilizando o programa de afiliado da Amazon, mas o princípio ele é o mesmo. É que o programa de afiliado da Amazon, ele já tem muito mais tempo do que o Mercado Livre. Então, muitas pessoas utilizam mais ele, mas muitas pessoas no Brasil preferem comprar no Mercado Livre. Tem o público da Amazon, tem o público do Mercado Livre. Então, essa estratégia você pode adaptar tanto para vender na Amazon, Mercado Livre, Shopee, como afiliado. Então, aqui ele criou uma lista com as melhores geladeiras para 2024. Criou uma lista completa aqui. Então, a pessoa que acessar aqui o blog dele, clicar aqui, ver na Amazon, através do link dele de afiliado, a pessoa é direcionada para a Amazon aqui, conforme você pode ver, pelo link dele. Então, a partir do momento que a pessoa clicou no seu link de afiliado, o seu código de afiliado já fica gravado no navegador daquela pessoa. Então, se ela navegou aqui, ela está procurando a geladeira, verificou, ah, não sei se eu quero essa, aí ela vai e clica em qualquer outra geladeira aqui ou qualquer outro produto, você ganha sua comissão também. Claro, cada plataforma tem um tempo que o cookie lá fica gravado no navegador, mas basicamente esse é o princípio. No Mercado Livre, pessoal, é a mesma coisa. Aqui só está mudando a plataforma, mas o procedimento é o mesmo. Você pode utilizar blogs também, blogs aí de nichos para falar de eletrodomésticos, tecnologia, roupas. Você pode ter um blog nichado, como por exemplo, um blog sobre roupas evangélicas, um blog sobre moda praia, moda fitness e assim por diante. E nesses blogs você pode ter aí os seus links de afiliado. Então, no caso aqui desse blog, ele é um blog aqui sobre eletrodomésticos. Se a gente clicar aqui, cozinha, por exemplo, tem aqui, cafeteiras elétricas. A gente clica aqui, cafeteira elétrica e tem aqui algumas informações e os links aqui das melhores cafeteiras elétricas 2024. Então, vai clicar aqui e ver na Amazon e também vai ser direcionado. Então, o seu trabalho, no caso, trabalhando com blogs, é criar bastante conteúdo. Hoje em dia isso é muito fácil. Você pode utilizar o ChatGPT, por exemplo. Ele vai criar vários artigos pra você. Você só vai ajustar colocando as fotos e o seu link de afiliado do produto que você quer promover. Então, você vai precisar de um domínio, um plano de hospedagem. Estudar um pouquinho sobre SEO pra que você consiga ficar bem posicionado. Talvez comprar algum pacote de backlinks com alguns profissionais. Tem vídeos eu falando aqui sobre isso também. Backlinks nada mais é do que sites com mais autoridade que o seu. Onde lá dentro desses sites terão links do seu site, do seu blog, apontando ali. Então, é um site com mais autoridade do que o seu, falando pro Google, basicamente. Dá atenção pra esse carinha aqui que é novo também, tem bastante conteúdo legal. Então, você pode comprar backlinks dessa forma. Já falei com quem eu compro backlinks. É com a Ana. Eu não ganho nada pra divulgar a Ana aqui, tá? Mas é essa freelancer aqui. Ela está no Fiverr, nos Estados Unidos, mas é brasileira. Você pode falar com ela em português mesmo. Se você tiver interesse, é só você acessar esse link aqui. Fiverr.com.ana__so__85. Você vai direto pra página dela e lá tem vários pacotes de backlinks que você pode comprar. A terceira forma, e essa não precisa de investimento, nem precisa se expor também, é através do Pinterest. O Pinterest, pra você que não sabe, ele é um buscador como se fosse o Google, mas focado mais ali, no caso, em imagens. Então, a pessoa que está construindo agora, se você já construiu sua casa nova, ou você está reformando seu apartamento, acabou de comprar. Então, muitas pessoas, elas vão aqui no Pinterest pra buscar ideias. Ideias diversas. Modelos de casas modernas. O cara que está construindo. Ah, por exemplo, torneira gourmet moderna. Então, a pessoa vinha aqui, ó. Torneira cozinha. Vai encontrar várias imagens aqui, ó. Várias imagens de diversos sites. Então, digamos que você utiliza aqui o Pinterest. O que vai acontecer? A pessoa, ela vai clicar, por exemplo, aqui, ó. Ela, clicando aqui nessa torneira aqui, ó. Vai abrir aqui. Clicando aqui, ó. Acessar site. Vai abrir essa outra guia aqui. Onde tem o produto aqui, ó. Torneira gourmet monocomando, né. Cozinha, preto, fosco, extensível. Então, você vai criar uma conta no Pinterest. Tem vídeos aqui no canal falando sobre isso. Então, você, por exemplo, ó. Mostrei aqui esse. Mas tem vários outros. Por exemplo, aqui, ó. Tem blogs. Tem aqui, ó. Mercado Livre também. Você vai criar pastas aqui sobre determinados produtos. Por exemplo, aqui, ó. A gente clicar aqui. Não é o Mercado Livre. É um site aqui. A pessoa tá utilizando essa estratégia pra divulgar, quem sabe, a loja virtual dela. Seja com estoque. Seja por dropshipping. Seja uma loja com um afiliado também. Então, aqui é muito fácil. Você vai criar uma conta. Aí, vai clicar aqui, ó. Pinterest nessas três barrinhas aqui. Vem aqui, criar pin. Vai subir a imagem pra cá. Então, você vai procurar a imagem aí no seu computador. Vai subir ela pra cá. Vai colocar aqui o título, a descrição. O seu link aqui de afiliado do Mercado Livre. Aqui, você escolhe a pasta e publica. Então, você cria pastas relacionadas. Você vai criar uma pasta, por exemplo, só de torneiras gourmet. Ou torneiras, no geral. Pra cozinha, banheiro, enfim. Você pode criar uma outra pasta pra divulgar somente vestidos ou roupas evangélicas, por exemplo. Então, você cria uma pasta e coloca todos esses produtos de modo evangélica dentro dessa pasta. Todos eles com o seu link de afiliado. Então, basicamente, é assim que funciona. E aí, quem estiver pesquisando aqui, ó. Vamos voltar aqui na tela inicial. Por exemplo, a pessoa tá digitando aqui, ó. Moda evangélica, vestidos, por exemplo. A pessoa vai clicar aqui. E aqui, ó. Ela vai encontrar várias opções aqui, ó. Então, tudo isso daqui são pessoas divulgando. Divulgando a loja virtual. Divulgando o próprio link de afiliado. Até a Renner, ó. Loja Renner. Utiliza essa estratégia aqui. Então, o Pinterest é uma excelente ferramenta pra você poder utilizar. Principalmente produtos assim, ó. Que são mais visuais. Que chamam a atenção na imagem. Então, por exemplo, aqui, ó. Você clicar aqui, é uma foto interessante. Quando a pessoa clicar na foto ou aqui no link pra ver mais. Ela tá indo aqui para um blog. O que que tá sendo divulgado aqui, ó. Curso de modelagem, corte e costura. E assim vai, ó. E ali vai ter o link, né, de afiliado. Ou o link pra divulgar ali a loja virtual. Mas o assunto aqui do vídeo é afiliado. Então, basicamente, essa aqui é uma das melhores estratégias que você pode utilizar. Pra vender como afiliado do Mercado Livre. A quarta forma que você pode utilizar para vender como afiliado do Mercado Livre. É basicamente utilizando o tráfego pago também. De que forma? Você vai divulgar, por exemplo, um ralador. Um exemplo só, tá? E aí, o que que você faz? Você vai criar anúncios lá no Google. Direcionando para o YouTube. Colocando em canais que falam sobre culinária. Então, você vai selecionar vários canais que falam sobre culinária. Por exemplo, né. E as pessoas que estarão assistindo aqueles vídeos daqueles canais ali. Vai aparecer o seu vídeo, por exemplo, falando de um ralador multifuncional. A pessoa vai clicar e vai ser direcionada de preferência para o seu blog. E o seu link de afiliado vai ficar lá dentro do seu blog. Pra que você não infrinja nenhuma regra. Tanto do Google, como também do Mercado Livre aí no caso. Não dá tempo de entrar nesses detalhes, mas basicamente é assim. Então, a pessoa assistiu o vídeo. Vai aparecer ali o vídeo, por exemplo, do ralador. A pessoa clica, é direcionada lá para o seu blog. E no seu blog vai estar ali basicamente um review. Como eu mostrei aqui anteriormente. Esse outro afiliado aqui. E aí, ali dentro vai ter o seu link de afiliado. A pessoa clica e é direcionado ali para o Mercado Livre. Onde ela vai comprar ali o produto. Então, você pode, através do anúncio pago. Ter o seu vídeo ali expostos em vários canais no YouTube. Você pode criar também anúncios ali na rede de pesquisa. Mas, para direcionar para o seu blog. Não diretamente para o seu link de afiliado. Você pode criar anúncios na rede de display. Anúncios no Facebook, no Instagram. Sempre de produtos que chamem a atenção. Seja assim em imagens. Como, por exemplo, essas imagens que tem aqui no próprio Pinterest. Como, por exemplo, pode ser em vídeo. Você pode criar um vídeo, por exemplo, lá do CapCut. Colocando as melhores imagens de vestidos de moda evangélica. Vestidos de casamento. E assim vai. Isso aí vai chamar a atenção das pessoas que estão assistindo. E elas serão direcionadas ali para a sua loja virtual. Ou para o seu blog. Dá para você fazer das duas formas. Não precisa ser necessariamente só blogs. Por exemplo, na nossa loja, Lucadam. Tem produtos aqui que a gente não tem. A gente vende como afiliado. A pessoa clica diretamente no produto. E é direcionada, no caso, para o Mercado Livre. Por exemplo, aqui, roupas Insider. Que são essas camisetas aqui. Inclusive, se você quiser também comprar. O link vai estar aqui na descrição. Nós somos afiliados. Divulgamos esse produto aqui. Que são essas camisetas Insider. Muitos youtubers utilizam, enfim, por N motivos. Elas não amassam. Você lava. Coloca no cabide. Você coloca no corpo depois diretamente. Sem precisar passar. Então, muita gente que trabalha com geração de conteúdo. E até mesmo quem não trabalha com geração de conteúdo. Utiliza aqui essas camisetas. Nós não temos essa camiseta aqui no nosso estoque. Nós vendemos como afiliado. Então, a pessoa, ela clicou aqui em comprar. Olha só o que acontece. Ela é direcionada para o Mercado Livre através do nosso link de afiliado. E aqui, ela clica aqui, ver produto. E é direcionada aqui diretamente para a loja da Insider. Onde, nesse anúncio aqui, tem mais de 10 mil vendas. E está sendo vendida aqui por R$165. Quando a pessoa decidir comprar essa camiseta, eu ganho uma comissão. Se ela não comprar essa camiseta, navegar aqui no Mercado Livre, por exemplo, e comprar qualquer outro produto aqui da Insider. Ou de qualquer outro vendedor. Qualquer outro produto aqui no Mercado Livre. Eu ganho a minha comissão também. Que no caso de roupas, por exemplo, a comissão é de 13%. Então, você faz as contas aí, 165 vezes 13%. Dá uma comissão aí de R$21,00, aproximadamente R$21,45. Por cada camiseta, por exemplo, da Insider que a gente vende. Sem precisar ter esse produto. Sem precisar lidar diretamente com o cliente. Garantia. Ah, não serviu. Está pequeno. Isso e aquilo. Tudo isso é por conta entre quem comprou e o Mercado Livre. Ou o vendedor ali no caso. O nosso papel como afiliado é somente divulgar e ganhar as comissões. Isso é muito bacana. Porque você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo que você estiver. Porque não precisa empacotar o produto. É diferente de dropshipping também. Porque por dropshipping você ainda precisa lidar com o cliente. Se você vendeu por dropshipping uma camiseta, por exemplo. E ficou pequena. O cliente não gostou. Quer devolver. É você que ele vai chamar. Então, ele vai te chamar para você intermediar isso daí. Porque ele comprou de você e não do seu fornecedor. Ele não sabe que tem um fornecedor por trás de toda essa operação aí no caso. Já como afiliado, não. Você não precisa lidar com o cliente. Você divulga, vendeu, ganhou a sua comissão. É liberado aqui depois o seu painel. Vai cair diretamente na sua conta do Mercado Pago. E você utiliza, transfere para a sua conta, no caso aí, sua conta bancária. Ou pode utilizar o próprio cartão do Mercado Pago para usar esse dinheiro de qualquer lugar que você esteja. Só você pegar o seu cartãozinho do Mercado Pago e usar o dinheiro aonde você quiser. Se você gostou, deixa aí o seu like. Quer aprender muito mais? Vem para o Clube Sua Meta. Não é um curso. É um portal com vários cursos em videoaulas, atualizações, cursos novos durante o ano. E o meu suporte para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Acessa lá o nosso site. Dá uma conferida lá. Link na descrição e também no primeiro comentário. Boas vendas, um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e um abraço.